Me cono! uay Uay, garota! Olha só! Meio horas, senhoras e crianças. Enquanto existia uma criança, você foi muito amorosa Enquanto existia um sorriso na parte de uma criança e principalmente de um adulto Você foi muito amorosa E eu não sei a minha mãe, eu vou dar uma criança Eu vou dar uma criança E eu vou dar uma criança Pela de um adulto Estou a criança Eu vou dar uma criança Você vai dar uma criança Você vai dar uma criança